Falou de novo, na sexta-feira. Tudo bem que foi na sexta, mas é sempre... É sobre os Jogos Olímpicos, né? É sobre os Jogos Olímpicos. Dentre todos os processos tecnológicos que a humanidade criou, dois se destacam. Um é a imensa... o imenso poder, a imensa força, a imensa capacidade de desenvolvimento e que em qualquer atividade humana, tem um processo chamado cooperação. E o outro foi a conquista do fogo.